Fala pessoal, boa noite. Agora domingo 20 e 30, mercado já está aberto, tem uma continha minha rolando ali atrás. Vamos falar sobre velas, velas, candlestick, esse termo que é bastante comum e bastante usado aí no mercado financeiro. Eu comprei inclusive, é uma recomendação, esse livro aqui, Candlestick, do autor Carlos Alberto de Bastiani. Ele foi sugerido pelo Didi Aguiar, que é nosso amigo e um cara que é um monstro no mercado de ações, forex, bom, já operou de tudo, não precisa nem falar aqui, o cara é fera. E claro, a gente nunca pode dizer que sabe tudo, então agregou bastante para mim, apesar de já estar há 4 anos nisso e já entender bastante vela, mas assim, ajudou muito. Algumas coisas assim eu não tinha ainda pegado a lógica da coisa, e acabou agregando bastante. Então assim, velas, vamos falar sobre candle. Para quem está olhando e nunca viu o mercado financeiro, pode estar achando que eu sou um maluco falando de vela, o que vela tem a ver com o mercado financeiro. Bom, na análise gráfica, os padrões de candlestick, de velas, foram lá, criados pelos japoneses, e depois foram trazidos aqui para o mundo ocidental. E hoje, na minha opinião e pelo que eu vejo, é o padrão mais, na análise gráfica, mais visualizado, são os padrões de velas. Se a gente olhar a capa do livro, vocês vejam que aqui tem vários, aqui ó, isso aqui ó, é uma vela, isso aqui é outra vela, isso aqui é outra vela. E se vocês observarem, eles têm padrões, tamanhos, formatos diferentes um do outro. Cada vela sinaliza o caminho que o preço percorreu. Então, quando, por exemplo, no ouro, que é o ativo que eu uso, quando ele inicia no 1950, vai até lá embaixo no 1900, depois volta para o midi, tudo isso é marcado pelas velas. As velas fazem esse trajeto, então quando você olha o gráfico, você já entende. Opa, o preço iniciou aqui, teve uma máxima, teve uma mínima e teve um fechamento. Então, cada vela mostra o que aconteceu no tempo que você escolheu, digamos, eu estou nesse gráfico aqui, eu estou no M5. Ou seja, a cada cinco minutos se forma uma vela, que é justamente o rastreio de tudo que aconteceu naquele tempo que eu escolhi para a formação de cada vela. Então, num gráfico de cinco minutos, é formada uma vela a cada cinco minutos. E a cada cinco minutos muda o que aconteceu em relação a cinco minutos anteriores. Então, às vezes você tem uma vela pequena, às vezes você tem uma vela maior. E isso demonstra movimentação, demonstra o que aconteceu com o preço e o histórico de cada ativo. Então, aqui vejam que vocês têm velas maiores, a gente tem velas pequenininhas, como essa daqui, pequenininha. Essa daqui já é uma vela maior, essa aqui é outra vela maior. E para quem está iniciando principalmente, vejam que elas têm cores diferentes. Normalmente, elas vêm no padrão, padrão default do próprio MetaTrader 4, tá? Quando ela tem o fundo branco, ela é uma vela de alta, ou seja, a abertura dela foi embaixo e depois ela subiu, tá? Num padrão de venda, numa vela que caiu, o preço começou num determinado ponto e depois caiu, aí é fundo preto, tá? Fundo preto quer dizer que esse ativo está em queda, pelo menos no time frame que você escolheu, naquela formação de vela caiu. Então, fundo preto cai, fundo branco quer dizer que subiu, né? E a cada cinco minutos, como eu já disse, forma uma nova vela. Então, sobre o livro em si, ele traz várias denominações. Então, cada vela dessa tem um nome diferente, né? Tem um nome diferente e tem características que são próprias de cada vela. Então, uma velinha pequena, normalmente, traz a ideia de indecisão, traz a ideia de que não existe muita gente operando naquele momento, não existe muito dinheiro sendo negociado naquele momento. Já as velas maiores, né? Mesmo que elas formem pavis pra um lado, pavis pro outro, mostra que tem bastante volume. Ou seja, tem bastante gente negociando ali, tá? E, nossa, são muitas, muitos padrões e tal. Tem alguns que, sinceramente, eu não conhecia, tá? Que, quando a gente fala em padrão, é que, às vezes, a vela por si só, ela não diz o que que, não o que tá acontecendo. Mas, quando a gente tenta olhar um gráfico de vela, a gente tenta entender o que vai acontecer pro futuro. Então, algumas velas, elas mostram um padrão alto, né? De confiabilidade de que o mercado, por exemplo, vai reverter. Ou seja, que eles, por exemplo, estariam em queda, por exemplo, um martelo, um martelo tradicional num fundo. Ele costuma ter um padrão alto de confiabilidade. Então, normalmente, ali, tem gente que, ah, bateu num suporte com o martelo ali, vou comprar porque o negócio vai subir, né? Tende, realmente, a ter um padrão alto. Agora, tem algumas velas que a gente só pode analisar elas em conjunto com as próximas velas. Eu não posso olhar uma vela, ah, essa velinha aqui, tá me dizendo... Não, tem alguns padrões que você tem que analisar, e ele, na verdade, ele é formado por um conjunto de velas. Você olha umas três velas ou você tem, por exemplo, um padrão. E aí, sim, claro, não só olhando as velas é recomendado tomar alguma decisão. Então, como eu já fazia antes de ler esse livro, tem alguma coisa que me ajudou. Vou dizer pra vocês o que foi. Eu sempre olho as velas em conjunto, né? Então, por exemplo, tem um martelo invertido, tem uma outra vela que confirma esse padrão do martelo invertido. Normalmente, eu olhava um suporte e já entrava, por exemplo, comprado, certo? Mas, com o livro aqui, me ajudou a ver outra coisa. Tá, mas, Emanuel, tu não tava olhando o volume, tu não tava olhando o volume financeiro que tava rolando ali, que tem indicadores de volume que a gente pode acrescentar, certo? Que a gente pode acrescentar. Então, recomendação do livro, e até mesmo do Didi Aya, que é um parceiro nosso, é não analise candlestick, vela, isoladamente. Não faça isso, por quê? Por mais que as velas normalmente mostrem coisas que você pode fazer, o grau de assertividade até pode ser legal analisando ela sozinho, mas você pode tomar muita fumada, principalmente se o seu gerenciamento de risco não for bom. Então, as velas não podem ser analisadas isoladamente. É sempre ideal olhar ela, olhar o volume, olhar um cruzamento de média. E, claro, isso cada um vai fazer com base na sua estratégia. Mas a recomendação é, não analisem velas isoladamente. Isso, no começo, eu fazia, tá? Fazia, aí tomei muita fumada, me ferrei um pouco, aí comecei a analisar elas já em conjunto, né? E a minha tomada de decisão depois mudou, comecei a usar RSI, comecei a usar uma série de coisas, não fiz uma salada de fruta, porque na época eu operava sem stop, né? Mudei a coisa toda, hoje eu opero sem stop, mas muito da tomada de decisão que eu faço manualmente, analisando velas em conjunto com alguns outros padrões, mas agora o livro me incentivou e eu vou começar a dar uma olhada, a sempre olhar o indicador de volume, pra ver se realmente é uma confirmação e se eu posso entrar, sim, em uma operação. Beleza? Aqui atrás o robôzinho tá funcionando, já fechou aqui algumas operações no lucro de novo, mas só pra avisar aí quem não olhou aí no canal, eu tô testando aqui o robô do César, tá? Um automatizador de estratégia. Tá saindo super bem, MQL5 vou deixar na descrição do vídeo, tá? Pra vocês irem acompanhando, é um robô super agressivo e a ideia é que seja assim mesmo. Não que eu seja agressivo nas operações, mas eu tô diversificando, as minhas contas continuam sendo bem conservadoras e é assim que eu sugiro que todo mundo que for entrar no Forex faça, seja conservador, seja tranquilo, tá? Então hoje a ideia era passar um pouco desse livro, que é muito legal, e falar sobre velas, tá? Que as velas dizem muito do que pode acontecer pra frente, né? E analisando o passado a gente pode tomar decisões pra frente. Então as velas, análise gráfica hoje, muito, a difusão dos estudos e tal, hoje passa muito pelo estudo das velas do chemistry. Tanto é que, pra gente ver, a gente pensa assim, ah, mas tem tantos padrões gráficos assim pra falar, sim, olha só o livro, até que não é tão fino, então tem bastante coisa pra falar, tá? É isso, galera. Então hoje sobre velas, eu pretendo, tá? Vou começar falar com vocês todos os dias, não, mas pelo menos uma vez na semana, fazer algumas análises aí também do mercado, algumas análises gráficas, tá? Porque eu tava percebendo que eu falo pouco disso no canal, então vou começar a fazer mais análises gráficas de alguns ativos pra vocês. Claro, o ouro, né, o principal de todos que eu utilizo, mas também alguns ativos, algumas moedas, e também algumas ações da bolsa. Então análise gráfica, vou tentar fazer uns vídeos mais pontuais aqui com vocês. Beleza? Valeu, pessoal!